Olá amigos da escola de salgado mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje eu venho trazer mais um salgado assado aí para fazer sucesso aí é na sua área de venda aí ou mesmo para você seu lanche da tarde o seu lanche da manhã hoje eu vou fazer esse delicioso é salsicha com queijo é um grande salgado aí é muito bonito também e delicioso é que com certeza vai fazer aí maior sucesso vale a pena você fazer bom pessoal é esse vídeo aí é com uma massa já que eu tenho costume de fazer ela não leva ovos é uma massa muito econômica e aí muito rendável para quem faz o fácil venda Ok vamos a começar a nossa vinheta vamos lá bom pessoal vamos aos nossos ingredientes é uma colher de sopa de margarina eu tenho aqui 20 gramas de fermento biológico seco você pode estar usando fresco também uma colher de sopa de sal 5 colheres de sopa de açúcar 1 kg de farinha de trigo de boa qualidade eu uso aquelas do saco de 5 kg tá é para pastéis ou pizza e vamos usar aí duas xícaras e meia de água água ambiente tá bom pessoal a água no caso se você quiser mudar para leite e o custo fica um pouco mais claro mas dá uma qualidade aí na massa aí vamos ao nosso modo de preparo vamos estar misturando aqui todos os secos isso facilita aí na hora de mexer a massa já vamos deixar ela temperada aqui nós estamos temperando a nossa massa de salgada vamos colocar aqui a nossa margarina e pronto e vamos a água sempre aos poucos tá pessoal a água você coloca sempre aos poucos porque eu costumo sempre falar sobre essa diferença aí entre farinha umas farinhas são mais úmida outras menos entendeu então você acaba colocando mais água em um e menos água em outros entendeu então você vai ao ponto você depois que você pegar o ponto de massa você não erra mais a massa tem ficar fofinha você vai colocando água é e não aperte a sua massa no começo vai só jogando ela de um lado para o outro e adicionando a água depois quando tiver a sua água na metade aí você começa a apertar pode começar a apertar e aí você vai trabalhar sovando a sua massa por aproximadamente 10 minutos a 12 minutos entendeu e já daí uma qualidade boa é de massa aí bem macia zinha bem fofinha se você tiver um cilindro aí você vai estar agilizando esse processo você coloca vai polvilhar a mesa com trigo só no momento que você perceber que a massa tá querendo grudar entendeu mas aí é bom evitar de colocar muito trigo para não mudar aí a textura nem a qualidade da massa depois de sovar pessoal eu vou estar colocando ela num saco prástico quando ela tiver bem fofinha e vou deixar ela descansar por aproximadamente de 20 a 30 minutos para começar a abrir e modelar o salgado bom pessoal aí depois que a sua massa ela descansou a facilidade de abrir já é outra ela fica bem fofinha até com as mãos você consegue abrir a massa olha essa massa fica maravilhosa vale a pena vocês fazerem aí não leva ovos e ela fica muito fofinha muito boa tá para fazer salgado desassado você vai abrir esse retângulo aí de aproximadamente 20 cm aí de largura entendeu o comprimento que você conseguir abrir aí e aí você vai colocar sua mussarela no caso desse desse salgado lanchinho tá pessoal eu coloco meia fatia fatia de mussarela tá vou cortar lá no meio coloco meia fatia de mussarela é o o salgado um lanche é de lanchonete já é uma fatia inteira tá lembrando que a fatia para é salgados ela é mais grossa que essa normal aí que a gente que nós compramos aí na espadaria para para o lanche olha a minha salsicha pessoal já tá é escaldada tá aí eu parti ela no meio entendeu coloquei a mussarela parti a a salsicha no meio que já tá escaldada aí você vai fazer a dobra como se fosse aí um joelho um italiano tá vai colocar é dobrando é para cima aí do da do seu salgado lembrando de tirar as sobras tá de massa pessoal para não ficar muito maçudo é muito importante essa parte é isso não fica aquele salgado com mais massa do que recheio eu tô cortando é com a palma da mão cinco dedos e vou colocar em um tabuleiro só pincelado com óleo tá nós vamos deixar tá descansando aí até eles dobrar de volume vamos pincelar com gema tá pincelar com gema vou dar um acabamento cozinho com cheiro verde e voltar levando pessoal para assar em forno de 200 graus você coloca o seu forno no máximo aí liga aí é é aproximadamente com 15 minutos de antecedência entendeu você liga deixa ele esquentar bem aí você vai colocar sua grade na parte mais alta do forno coloca um tabuleiro vazio embaixo de boca para baixo e esse tabuleiro aqui do seu salgado você vai colocar em cima esse processo tem funcionado muito comigo aqui porque o salgado não fica aquela casca embaixo tá o forno esse para forno residencial tá forno de casa ele vai ficar um salgado aí nota mil aí bem fofinho em cima e embaixo também então tá aí pessoal depois de assado ficaram assim o nosso salgado suculentos saborosos e com certeza vão fazer maior sucesso aí porque também são muito gostosos então tá aí pessoal mais esse vídeo espero que vocês gostem deixa o seu joinha para mim que é muito importante peço a todos os inscritos do canal pessoal clique lá naquele sininho para você receber de primeira mão todas as novidades do canal e também se puder compartilhar qualquer vídeo que você se agradar aí do canal é compartilhar aí é me ajuda muito ok um abraço para todos pessoal e até mais se inscreva-se e aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma